Então elas começam a duvidar da sua própria capacidade, elas acham que realmente elas não podem sair, que não podem ter relação pessoal, que não podem namorar, né? Por que eles são velhos? Por que esse não é um tipo de comportamento adequado pra elas? Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre etarismo com a médica geriatra e integrante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no Amazonas, Caroline Rodrigues. Ela comentou alguns exemplos de como os preconceitos e estereótipos desvalorizam a trajetória das pessoas idosas e contou como esse tipo de discriminação pode impactar na autoestima e na saúde mental dessas pessoas. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Vamos começar explicando esse termo, né? Etarismo. É o preconceito, etarismo, preconceito com pessoas mais velhas? Isso, seria a discriminação com as pessoas mais velhas, né? Levando realmente essa discriminação do processo do envelhecer, né? Do envelhecimento. E também chamando de ageísmo ou idadismo. Ageísmo é proveniente do inglês, né? Age. Mas seria isso, né? O preconceito, a discriminação, só pelo fato do outro estar mais velho, por ser uma idade mais avançada, já ter várias configurações e falas de discriminação. E pra quem nunca parou pra pensar, né, doutora Caroline, a gente não tá falando só de brincadeiras de mau gosto, de, enfim, piadas sem graça, não é só isso, né? Às vezes, esse etarismo acaba caminhando pra até o cerceamento da liberdade da pessoa idosa, pra que a pessoa não tenha o direito de decidir sua própria vida, não é mesmo? E isso, são frases do dia a dia, corriqueiras, que você pensa que são inofensivas, mas impacta muito na própria autoestima, no sentimento de valorização do próprio idoso. Frases do tipo, vocês trabalham demais pra isso, lugares velhos em casa, o que é que tu tá fazendo dirigindo aqui no meio da rua, né? Que se fala muito, né? Ah, não tem mais o que dirigir, essa história de fila preferencial, ah, deixa o idoso em casa, traz o filho pra resolver. Então, são coisas que é como se tirasse a capacidade do outro de fazer, enquanto ele ainda é capaz, né? Nossa, você falou tudo. Então, você achar que todo idoso vai ter problema de memória? Não, não é. Então, é você colocar todas as pessoas, os 60 anos, num balaio só. E, nossa, você falou tudo quando você disse que é como se tirasse a capacidade dessa pessoa, né? de exercer seus direitos, seus deveres, né, doutora Carolina. Então, às vezes, aquela pessoa, a outra pessoa responde por ela, como se ela não tivesse capacidade de responder por si, seja numa consulta médica, seja num, sei lá, né, ou qualquer outra situação, né, doutora? Você não tem cara de 60 anos, você não tem cara de 60 anos, né? Então, já é aquela imagem que a sociedade tem formada de que, ah, quando você chegar aos 70 anos, é imagem daquele velho, frágil, daquela pessoa com pouca capacidade, né? E isso é caracterizado, isso é um etarismo, é isso, é você, antes mesmo de conhecer a pessoa, já julgar que ela não tem capacidade, que ela tem menos valor por ter uma idade mais avançada. E é isso que a gente quer combater, quer desmistificar. É que eu digo assim, quando a gente coloca, né, o que é o idoso, o que é a pessoa idosa, que até mudou o termo agora, né, é simplesmente o fato da pessoa ter mais de 60 anos no Brasil, mais de 65 anos em outros países. Então, não significa outras coisas, só significa que a pessoa tem, está acima de 60 anos. O quanto ela é capaz, o quanto ela pode fazer ou não fazer, depende de várias variáveis, né? Então, não é a idade que vai limitar, não é a idade que vai dizer como ela é fisicamente, o que ela consegue ou não fazer. E de que forma, doutora Caroline, esse etarismo acaba impactando na vida, principalmente na parte da saúde mental das pessoas idosas, né, que já tem que lidar com alguns desafios que todos nós vamos acumulando ao longo da vida, né, doutora Caroline? Então, a gente vai envelhecendo, alguns problemas de saúde vão aparecendo e tudo mais, mas até que ponto, quer dizer, em que ponto o etarismo acaba também sendo um fator aí que puxa pra baixo essas pessoas? Porque com o etarismo, a pessoa mesmo começa a se desvalorizar, né, que isso daí está encostado na sociedade. Então, ela mesmo acha que não é capaz, ela se isola, leva muitos quadros de depressão e ansiedade nas pessoas. Então, elas começam a duvidar da sua própria capacidade. Elas acham que realmente elas não podem sair, que não podem ter relação sexual, que não podem namorar, né, porque estão velhas, porque esse não é um tipo de comportamento adequado pra elas. Então, tem muitos mistos e tabus em relação ao enderecer, né, e isso traz essa desvalorização. O sentimento de menos-valia no idoso é muito recorrente e isso traz depressão, ansiedade, impacta também na memória. Impacta porque quando você deixa de viver, você deixa de conviver, você acaba ficando mais tempo isolado e isso vai afetando a memória da pessoa. Então, o etarismo, você acha que é bobagem, mas não é. Isso vai impactando, sim, na saúde mental da pessoa idosa, da pessoa que está envelhecendo. Isso começa mesmo antes dos 60 anos, quando a gente vê aos 50 anos, principalmente com as mulheres, né, as mulheres também sofrem bastante isso, né, Ah, depois da menopausa, você tem prazo de validade, você tem que pintar o cabelo. Então, tudo isso aí você começa a ver o quanto se combate o envelhecimento, né. A sociedade quer combater o envelhecimento justamente porque tem a ideia de que envelhecer é estar dependente necessariamente, é envelhecer com fragilidade. Sabemos que tem alguns que vão, infelizmente, evoluir assim, ter incapacidade, mas muitos outros não vão e vão poder viver plenamente, exercer sua cidadania plenamente. Você me lembrou os produtos anti-idade, né, doutora Carolina, o anti-age, né, como se fosse possível com um creminho você parar de envelhecer, não tem jeito, né. É, não tem jeito não, pode usar o orgânio aí, pode usar o que for, mas a idade vai continuar, o que de fato a gente tem que ter os cuidados, né, com a nossa saúde, para a gente envelhecer o mais ativo possível, da melhor maneira possível, mas a idade, ela traz, sim, umas limitações, mudanças no nosso corpo e quanto mais nós mesmos negarmos isso, é pior, porque a gente não vai aproveitar o melhor que nós teremos de ser pessoas mais velhas, de ter vivido mais, né, aproveitar essa oportunidade de termos tido, de viver longos anos, né, viver longos anos é sinal de uma sociedade bem-sucedida, né, que conseguiu passar por todos os problemas de saúde e sociais e conseguir envelhecer. É verdade. Doutora Carolina, você acha que essa desvalorização das pessoas mais velhas, na nossa cultura, tem a ver com o fato de que muitos ou boa parte dos idosos não trabalham mais, são aposentados? Quer dizer, a gente dá muito valor às pessoas de acordo com a profissão que elas exercem ou a ocupação que elas têm no mercado de trabalho? Você acha que tem a ver com isso também? Sim, também com certeza, porque a gente vive numa sociedade que ela valoriza muito o ser útil, né, o produtivo, tanto é a sociedade do que se você estiver dormindo enquanto, como é, eu estou trabalhando enquanto os outros estão dormindo, então eu que vou ser vitorioso, né, é uma sociedade que sempre está no sentido de que você só é importante, você só tem valor se você produzir muito. e aí quando chega numa idade em que a produção sua não é da mesma forma, você produz de formas diferentes, na verdade, né, quando você está mais velho, a sua produção seria mais intelectual, de experiência, né, então a sociedade vê realmente com ponto negativo o fato do idoso não estar mais ativo do ponto de vista de mercado de trabalho, né, mas a gente pode ser ativo de várias outras formas. E é isso, né, eu lembrei de um filme, não sei se você já assistiu, O Estagiário, né? É maravilhoso. É maravilhoso, que traz um pouco, né, isso, quer dizer, um homem, gente, já aposentado, viúvo, que resolve virar estagiário, né, numa empresa que tem uma dona muito jovem, no auge da carreira, e mostra muito isso, assim, como é um cara que para algumas coisas ele está ali começando, né, como tecnologias e tudo mais, mas que traz uma bagagem de vida, né, doutora Carolina, que tem muito valor, até no ambiente de trabalho super moderno e tudo mais, né, eu acho que é um pouco isso, a gente valorizar também toda aquela bagagem que as pessoas idosas carregam com elas, né, e que são muito úteis, sim, para a sociedade, né, doutora? E eu acho, assim, que isso, como está dentro da sociedade, a pessoa idosa tem o próprio preconceito consigo mesmo, né, eu falo sempre para os meus pacientes, se você quer ser valorizado, valorize-se, né, em primeiro lugar, então você tem que estar muito ciente, você pode, você não quer uma coisa, agora, se você pode, pode, não é por causa da idade que você vai deixar de ir para uma faculdade, você vai deixar de fazer o que você quiser, você vai deixar de fazer se você realmente não tiver vontade, e eu acho que essa questão do etarismo, a gente viu muito isso, Juliana, durante a pandemia, né, em que quando você coloca assim, olha, deixa o velho em casa, que a gente jovem vai viver a vida, né, mas deixa ele aí, pronto, vamos viver em sociedade, como se a pessoa idosa não precisasse viver a vida também, como se ela não tivesse uma vida, agora deixa ele lá, quietinho, parar, que aqui a gente vai viver, né, então ficou bem escancarado, também, deixar de ir durante a pandemia. É verdade, teve até um episódio do South Park que fez uma paródia com isso, colocando, South Park, gente, é uma série de comédia e tal, não é brasileira, mas colocando os idosos já vacinados, todos na rua, fazendo farra, enquanto as pessoas todas estavam trancadas em casa, quer dizer, meio que dando troco, né, doutora, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né, foi bem triste mesmo esse episódio, mas, doutora, então só para a gente encerrar, como que a gente, o que a gente pode fazer, então, para combater o etarismo? Então, acho que o etarismo é, primeiro de tudo, a gente fazer isso, é informar, é as pessoas entenderem o que que, de fato, é envelhecimento, né, esses envelhecimentos são mudanças biológicas, mas isso não impede as pessoas de fazer o que quer, então destruir essas ideias preconceituosas, eu acho que os artistas, eles têm feito muito isso, muito bacana, que hoje a gente tem visto muito mais artistas, né, com essa bandeira, de que eu tenho 50 anos, mas eu estou super bem, no sentido de eu posso viver, por outro lado, a gente também tem que ter cuidado, não ficar valorizando, porque o artista, ele está parado, muito bem, né, porque cada pessoa vai envelhecer de uma forma e o valor da pessoa não está, agora, no que ela faz ou deixa de fazer, está no que ela é, em toda a história de vida, né, verdade, minha história é meu valor, então, isso que a gente tem que começar a construir e desconstruir o que está dentro da sociedade hoje em dia. Ah, doutora, adorei nosso bate-papo, viu, muito obrigada, já deixo o convite para que você retorne outras vezes, tá bom? Tá bom, querida, obrigado pela oportunidade, a gente sempre está desconstruindo esses mitos. É isso, um abraço para você, doutora, até a próxima. Um abraço, até mais. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho